Música de Abertura Vou trazer pra vocês aí, análise desse teaser que a gente acabou de acompanhar no início do vídeo, beleza? Saiu o trailer oficial aí, vai ter atualização aqui na cratera Eu gostaria de mostrar alguns pontos também que eu acabei analisando aqui, certo? Talvez pode ter passado despercebido e você não pode ter notado, tá? Então vou estar informando aqui, vou estar mostrando algumas coisas para vocês aí E a galera do Clank também, mano, grande salve aí, beleza? Tamo junto E também é o seguinte, mano, a gente já pode observar aqui no primeiro, no começo desta imagem aqui A diferença da imagem que está aqui, do que está aqui mostrado pra gente, tá vendo? A gente tem este painel aqui, beleza? Que a gente pode estar fazendo as missões aqui diárias que aparecem todo dia, né? Pra gente poder estar fazendo os contratos normal E aqui na hora que a gente entra pra estar fazendo as nossas bancadas, né? Bem perfeito aí E é o seguinte, mano, aqui nesta imagem que eu vou estar deixando para vocês, ó Pode ver que teve mudanças Aqui ela tem uma espécie de uma bancada, tá vendo? É como se fosse uma linha Provavelmente vai ser onde a gente vai ter que estar indo pra nossa base, né? E tem uma espécie de um material ali de construção, tá vendo? De serraria ali, umas madeiras e tudo mais E aonde está esse painel de contratos ali? Além de ter mudado Pode ver que tem um carinha ali agora também, né? Nesta parte ali que ele está sentado Pode ver, eu vou mostrar pra vocês Não tem nada aqui, beleza? Só a linha do trem aqui A linha do trem e o restante parece que está normal, né? Tem essas áreas aqui Parece que a gente terá... Não, é, parece que a gente terá uma mudança aqui também Mas bem de leve, tá? Aqui as coisas ficaram normais Se a gente poder estar observando no print, beleza? E aqui vai ter esse personagem Ele querendo não sabe o que ele vai pedir O que ele vai fazer, certo? Tem ali aquele emblema lá Que a gente ganhou na atualização da cratera Tá vendo? Aquele enfeite, né? E ali está escrito tipo Open, é tipo Abrir um negócio Então como é que vai funcionar? E pode ver que tem um painel em branco Pra gente poder fazer a montagem Desse sistema aqui Então a gente provavelmente terá que montar Pra gente poder estar indo na base Alguma coisa assim do tipo, tá? Valendo lembrar que isso aqui são apenas teorias E análises do que a gente está encontrando aqui Eu estou dando a minha opinião E nos comentários, a seção de comentários ali Será exclusivamente aí para isso, beleza? Ó o Urban Error Ó o Urban Error Grande salve aí, ó Haha, é nóis, mano Tamo junto, ó Dá um salve aí pra ele, ó Beleza? Dark tutorial, clã aqui, mano Tá bem cheio É, garoto Sucesso E no restante da foto Agora será que a gente terá A guerra de clãs, galera? Isso mesmo, ó A gente está tendo Na próxima imagem aqui A gente pode estar observando Que tem uma espécie de uma bandeira, né? E tudo mais Que a gente pode estar Interagindo Esse carinha antes Ele não estava aí, tá? A gente pode observar aqui Ele não está aqui Beleza? Ó o Urban Error Um grande salve Bom vídeo Valeu, mano É nóis Tamo junto, mano Sucesso Beleza? E pode ver que ele não se encontra aqui O restante dos personagens Parece normal Tá ok? E aqui terá essa bandeira aí Da guerra Provavelmente de clãs Como é que vai funcionar? A gente vai interagir com esse NPC E ele vai estar levando A gente para uma guerra? Comentem aí, galera Eu quero saber aí É só a primeira coisa que já veio na minha mente Guerra de clãs, beleza? Vamos ver se não vai largar, né, galera? Os celulares mais fracos Nas próximas imagens aqui Provavelmente isso que eu mencionei Da guerra de clãs A gente terá ali Uma espécie de um PVP Tá? Não sei se vai funcionar Dessa maneira Que se a gente vai ter que fazer Eliminação E se a gente observar esse painel Eu coloquei essas setas ali Eu vou deixar um pouquinho também Bem Ó o Silver aí Ó o Great Silver Silver do PQ Game Beleza? É... Mostrando aqui pra vocês Aqui também Do painel E ele vai mudando Ele tem uma espécie De uma contagem ali Tá? Se a gente for Ele tá em 2 ali E quando chega bem próximo Ele já tá com a contagem No 1 Tá? E eu vou tentar Deixar o vídeo bem Desacelerar Desacelerar ele aí, né? E deixar ele bem devagar Pra vocês verem Que esse painel Ele vai descendo ali A contagem Então depois dessa contagem O que será que aparece? Será que é liberado aí O PVP pelo mapa? É galera O barato é bem louco mesmo Hein mano? O sinistro Comentei o que vocês acharam Tá? Um teaser bem curtinho aí Porém A análise aí Deu pra gente poder Tá observando bastante coisas O carro ali também Pode ver que o personagem Ele já está ali também Parece que não teve Tanta alteração Assim na roupa dele Ou em arma Alguma coisa do tipo Mas É Vale ressaltar E também Essa vegetação Pode ver que essa vegetação Esse tipo de veículo A gente não tem no jogo Tá? Então provavelmente Será um mapa Novo Né galera Vai surgir um mapa novo Aí no mapa Quer dizer no jogo Mapa novo Mapa novo no mapa É embaçado Beleza Então é isso Mandar um salve aqui Pro Silver É Silver É nóis mano Sucesso Beleza galera Então vou finalizando por aqui Um grande abraço Pra todo mundo Se chegou no canal Através desse vídeo Já se inscreva Seja muito bem vindo Marque também as notificações Pra você não perder Nenhuma novidade Um grande abraço E fui